que eu vou vender um produto que custa 40 mil reais. Meu produto de entrada, 40 mil reais. Eu vou lá. Você concorda que vender um produto de 40 mil reais não é simples? Para alguns mercados, você vai ter que achar um mercado. Mas não é uma coisa que você anuncia aí na, sei lá, na Praça da Sé e vende. Não, é um negócio barato. Concordo? É um pouco mais difícil do que a média. Então, aqui é o meu caixa. Eu começo a investir dinheiro para vender esse produto. Meu dinheiro ao longo do tempo. Investindo, 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 investindo. Já passei aqui dos 70 mil reais, 80 mil reais. Aí eu começo a vender. Aí eu começo a vender. Aí, opa, vendi. Beleza? Aí sobe. Aí estabiliza. Eu fui gastando, 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 gastando. Encontrei onde vende. Comecei a vender. Subi. Tive lucro. Ok? Beleza? Então, esse vale aqui gigantesco. Isso aqui, esse vale aqui, é o meu custo de aquisição do cliente. Eu fiz a primeira venda, pelo menos. Eu fui até lá para fazer a venda. Entendeu? Então, eu investi um monte e vendi. Beleza. Eu fiz a primeira venda. É o meu custo de aquisição do cliente. Tá bom? Eu investi, 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 investi. Bom, beleza. Fiz venda, comecei a vender. Estou investindo, estou vendendo agora. Ok? O meu esforço foi muito grande. Por quê? Porque o produto tem um ticket alto. E digo mais. Esse tempo aqui, daqui até aqui, é um tempo muito longo para eu recuperar meu investimento. Talvez eu não aguente. Talvez eu quebre aqui. Porque eu não aguento. Muito tempo investindo, investindo, investindo. Putz, cara, eu não estou vendendo. Meu caixa está acabando. Não vendeu ainda. Vendi, mas vendi pouco. Meu caixa está acabando. E aí, bum, acaba o caixa. Eu não consigo fazer a volta. Isso aqui se chama curva do J. Que é o tanto que eu tenho que afundar lá, submergir, né? Ficar lá sem oxigênio até eu subir. Eu posso morrer lá embaixo. Não dá. Meu caixa acaba. Fico sem oxigênio. Fico sem ar. Fico sem dinheiro. Entenderam isso? Beleza. Agora, imagina um produto não de 40 mil reais. Isso aqui é um produto de 40 mil reais. Ticket médio. 50 mil, vai. 50 mil reais. Não, não vou vender um produto de 50 mil reais. Eu vou vender um produto de 100 reais. Você acha que é mais rápido ou mais devagar eu vender um produto de 100 reais ao invés de vender um de 50 mil? Bem mais rápido. Você acha que eu vou gastar mais ou menos dinheiro até fazer a primeira venda? Menos. Se é mais rápido eu vou gastar menos, a minha curva vai ser alguma coisa assim, não é? Gastei menos e foi mais rápido. Gastei menos e foi mais rápido. Eu não afundei tanto e eu não gastei tanto. E não demorou tanto tempo, né? Aqui o tempo. O tempo para ter o meu retorno aqui. Não demorou tanto tempo assim. Foi rápido. Eu já tive meu retorno rápido. Entenderam? Só que agora eu ganhei dinheiro. Não ganhei dinheiro. Cara, eu estou gastando tipo 70 para vender um produto de 100 reais. Eu não ganhei dinheiro. Mas eu ganhei uma coisa muito importante, que foi um cliente. Então aqui eu não me expus muito ao risco. A curva azul tem uma exposição ao risco violenta. Cara, qualquer coisa que aconteça nesse meio de caminho aqui lascou-se. Cara, talvez eu não consiga voltar e eu já estou com o caixa lá no zero já. Aqui eu não tive muita exposição ao risco. Eu consegui um cliente rapidinho. Pronto, acabou. Já voltou o dinheiro, maravilha. Paguei o meu investimento. Meu investimento foi pouquinho, mas também ganhei pouquinho, mas tudo certo. Mas agora eu estou num jogo diferente. Eu estou no jogo do Comercial 2. Daqui para cá, o cara comprou é Comercial 2. Até aqui é Comercial 1. Daqui para cá é Comercial 2. Entenderam? Então, eu preciso ter um J curto. A Fiat, quando chegou no Brasil, ficou 10 anos perdendo dinheiro. Lembra que tinha aqui o Fiat 147? Azul calcinha. Lembra? Era, né? Era o carro do marombeiro, né? Cara, era duro demais aquele negócio. A marcha era dura. Cara, era um carro mecânico assim, nível hard. 10 anos perdendo dinheiro com o Fiat 147. Mas por quê? Porque tinha caixa. Porque o caixa não vinha do Brasil, vinha da Itália, vinha de outros países. 10 anos perdendo dinheiro. Por quê? Cara, na época era um mercado de 100 milhões de pessoas, talvez. Porque na Copa, 90 milhões em ação, né? Tinha 150 já, estatística é uma ciência que não falha. Cara, ia chegar a 200 milhões de pessoas em 30 anos. Chegou. A Fiat ganha um dinheiro no Brasil. Por quê? Porque ela tinha caixa para aguentar um J profundo. Você não tem. Você não tem esse caixa. Então, você tenta fazer dinheiro na primeira venda. Só que, às vezes, a tua primeira venda é de um produto caro demais para você conseguir vender rápido. O que você tem que fazer? Criar um produto de entrada. A maior parte das empresas que têm dificuldade em vender tem uma coisa em comum. A falta de um funil de vendas. Um processo de vendas estruturado. Se a sua empresa tem dificuldade em vender também, talvez esse seja o teu problema. Eu vou fazer um workshop que é justamente sobre funis de venda. Processos estruturados de venda. Então, eu faço o seguinte. Se você quiser saber mais sobre o seu workshop, clica no botão que está em algum lugar aqui nessa página para que você saiba mais sobre o workshop mão na massa, funis que vendem. Funis de vendas. E, a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela. Vai lá. Clica lá. E, a partir daí, você vai ver como que a sua empresa vai mudar o patamar de vendas dela.